Bom dia apostador, beleza? É isso aí, bom dia apostador. Hoje o bom dia apostador é diferente. Esse vídeo aqui você está vendo na segunda-feira e ele é gravado. Por que ele é gravado? Eu não estou hoje na segunda-feira, estou gravando na semana anterior. Porque quando você está vendo esse vídeo, eu estou na semana de praia de carnaval. Isso aí, embora eu tenha voltado recentemente de férias, eu já havia planejado com a minha esposa, com a minha família, passar esse carnaval lá na praia, isoladinho, quietinho. Só que depois disso o Dória cancelou o feriado, enfim, mas eu já tinha reservado, já estava lá. Então eu, para não parar o bom dia apostador, que eu não quero que você deixe de me ver aqui todas as manhãs, eu resolvi fazer os programas gravados, né? E aí na quinta-feira eu já estou de volta na praia e aí já consigo fazer o bom dia apostador de novo. Então nós vamos ter aí, entre hoje, terça e quarta-feira, programas também bem legais, com temas mais variados ainda, mas sem falar dos jogos do dia, por exemplo, porque aí não. Aí eu preciso estar aqui no dia para gravar, beleza? Então o programa de hoje, na verdade, ele é bem diferente. Gente, vocês me pedem muito para eu falar um pouquinho da minha rotina pessoal, né? Como é que eu me organizo, como é que eu faço. Muita gente tem curiosidade para saber como que o Danilo trabalha, uma vez que já não são mais só apostas esportivas, são tantas coisas. Então eu vou contar para vocês um pouquinho de como é, beleza? Bom, eu acordo aí por volta de seis horas da manhã, até um pouquinho antes de alguns dias, e eu começo a minha vida ali, né? Se você não sabe, eu tenho dois filhos, então eu sou o paizão, sempre fui. Então eu acordo, preparo o café da manhã para o meu filho, junto com a minha esposa, ajudo a trocar ele, cuido da minha bebê, vou fazendo as coisas ali durante a minha manhãzinha, vou lá, me troco, né? Tomo um banho, escovo o dente, faço tudo o que eu tenho que fazer, deixo o meu filho na escola e vou para o escritório. Chego aqui, mais ou menos aí umas sete e meia, até um pouquinho antes algumas vezes. A primeira coisa hoje que eu faço, ou eu pego um café lá embaixo, lá no piso térreo, vou lá e compro um cafezinho e subo, ou eu venho aqui na minha maravilhosa Dote Gusto e faço o meu cafezinho e tomo aqui. E aí eu, tomando o meu café, eu já gravo, boto para gravar direto o Bom Dia Apostador. Minutinhos antes, eu olho e escolho mais ou menos os temas que eu vou falar, mas é coisa que eu decido na hora, antes de começar, não fico planejando nem nada. O Raul coloca sempre boas sugestões para mim, eu vou lá, escolho e tal e vamos embora. Bom, passou o Bom Dia Apostador, eu começo a trabalhar com as tarefas mais difíceis e mais complicadas do meu dia. Isso é uma dica que eu dou para vocês. coloque as coisas mais difíceis, mais pesadas, que vão te dar mais trabalho para pensar no começo do teu dia. Lembra quando a gente está lá na faculdade, na escola, que o professor fala assim, deixa as questões mais difíceis para depois, para você não perder tempo e tal. Beleza, naquilo eu acho que vale a pena mesmo. Já no nosso dia a dia, eu já penso ao contrário, eu acho que é melhor você resolver o que há de mais difícil primeiro, muito por uma questão biológica, você exige mais do teu cérebro, mais da sua natureza humana, você vai precisar raciocinar melhor, você vai precisar entrar num estado de flor, muitas vezes você já começa o teu dia pegando fogo. A tendência é que você resolva os teus problemas, isso vai inclusive te impulsionar para fazer as outras coisas. Então eu vou resolvendo esse tipo de atividade, acabei de resolver isso e aí imagina que são muitos produtos, muitas coisas para resolver, tem Panther Place, tem Trader Bet, tem os treinamentos, tem toda a área de blog, portal, tem todas as coisas aqui da nossa empresa, aí eu começo a organizar o cronograma dos vídeos. Então eu vou lá, vejo quais são os vídeos que eu preciso gravar no dia, vídeos dos patrocinadores, vídeos para Instagram, vídeos para o YouTube, escolho os temas dos vídeos e gravo. Gravei os vídeos e eu vou para as notícias do futebol. Então eu pego lá as minhas fair lines, as quais eu já fiz, estão prontas as próximas três rodadas, dou uma atualizada no meu sistema, vejo o que mudou, o que não mudou e beleza. Durante o dia eu vou fazendo coisas dinâmicas e simultâneas. Tenho reuniões o dia inteiro, tenho muitas calls, me reúno com o meu time, a minha empresa é inteiramente remota, ninguém trabalha aqui comigo, só a minha esposa, mais ninguém. Então eu estou aqui, muito tempo do meu dia em reunião, estou fazendo calls, alinhando coisas sobre os produtos, lançamentos do curso, enfim, e vou tocando isso. Então aí eu vou mais ou menos fazendo o que eu chamo de dinamismo. Resolvo um problema, vou gravar um vídeo, faço uma live, acompanho um jogo, e vou me organizando no meu dia a dia para que a minha rotina não fique chata, não fique uma rotina fixa, tipo, segunda-feira às 10 horas você vai fazer isto, terça-feira às 14 horas você vai fazer, eu não gosto disso. Eu gosto de organizar e resolver as minhas coisas dentro do horário que eu estou aqui. E eu fico no escritório até umas 18, mais ou menos, vou para casa, e aí começa a minha outra vida, aí a minha outra profissão, profissão pai, que eu adoro fazer ser, profissão marido. Chego em casa, é beijo nos meus filhos, na minha esposa, é brincar com o meu moleque, é me dedicar, arrumar janta, dar janta para ele, dar banho nele, cuidar da minha bebê e fazer tudo o que eu tenho que fazer. E aí eu separo o meu tempo ali para assistir as partidas de futebol que eu tiver que assistir. A minha rotina hoje é diferente da minha rotina antes. Isso tem que ficar muito claro para você que me assiste aqui, tá? Antigamente eu só era apostador, então eu dedicava praticamente todo o meu tempo para isso. Eu assistia a rodada inteira, jogo após jogo, final de semana eu me trancava em casa, eu só sabia de futebol, não sabia de mais nada, raras vezes eu saía para fazer alguma coisa, inclusive foi um erro que eu cometi, porque por muitos anos aí eu, não que eu tenha aberto mão da minha vida social, mas diminui muito a minha vida social para me dedicar das apostas. Eu me arrependo? Não, eu não me arrependo porque isso deu muito certo, mas eu acho que eu poderia ter feito uma dosagem um pouco menor. Então já fica a dica aí, se você está trancado em casa, calma velho, às vezes vale mais a pena você também ter sua vida social, é muito importante para ti, tá? E no final de semana, eu acordo um pouco mais tarde com a minha família, também não muito mais tarde não, não gosto de ficar muito na cama, já desperto, já começo a fazer as minhas coisas, faço uma atividade física, até durante a semana também eu encaixo aí uma corrida, alguma coisa à noite, muitas vezes. Cara, vou sair com meu filho, vou sair com minha família, vou passear, paro assim para ver os jogos da rodada, não todos, seleciono um ou dois jogos, três às vezes no dia, pego para ver os melhores momentos das partidas dos dias anteriores, isso eu também faço durante os dias da semana, e me dedico à minha família. Final de semana, quem é mais próximo de mim sabe, pouco respondo no WhatsApp, eu lido o dia inteiro com problemas do porte de empreendedorismo, né? Nós sempre temos as buchas para resolver, eu vou dar um exemplo, você está vendo esse vídeo, eu estou na praia, mas eu não estou na praia, afogadão, largadão, não, notebook está do meu lado, celular está do meu lado, bateu alguma coisa urgente, as pessoas da minha equipe sabem que podem me acionar, então eu sou 24 horas workaholic. Ah, mas você não tem descanso? Cara, eu acho assim, quando a gente opta por levar um tipo de vida, ter uma qualidade de vida melhor, inclusive financeiramente falando também, você vai ter que abrir mão de certas coisas. Eu nunca mais na minha vida, isso até me dói dizer, mas é a grande verdade, eu nunca mais vou conseguir desligar tudo, tudo, desligo tudo e vou viver, não dá, não dá, e nem eu quero isso também. Eu quero poder ter a minha tranquilidade de estar na praia, fazendo as minhas coisas, mas as pessoas sabem que se der um BO grande eu vou resolver, pode me ligar que eu estou aí para fazer as coisas, eu acho que isso se chama senso de urgência. O grande lance é você saber separar o que é o senso de urgência e o que não é. Eu vivi muito tempo na vida de TI, em TI é muito difícil porque o senso de urgência é todo, quem é funcionário de TI sabe bem do que eu estou falando, o senso de urgência é a todo momento, tipo você está lá no sábado, duas horas da tarde, o telefone tem o chefe falando que você tem que resolver um BO em uma coisa que você não tem que resolver. Você podia esperar segunda-feira, mas não, TI não tem vida, coitado do funcionário de TI, essa é a real. Então eu tento levar as coisas com muita seriedade no meu trabalho, e eu gosto, eu amo muito o que eu faço. Então, cara, eu passo muito tempo aqui no meu escritório, eu deixo para me divertir em casa, mas às vezes eu também ligo o Playstation que está aqui atrás, jogo um FIFA, jogo algum game, bato um Fortnite, alguma coisa, eu faço, embora eu não seja um cara assim que vai abrir mão do tempo o tempo todo, porque eu não tenho como, se eu parar para jogar videogame uma hora por dia, estou ferrado, cara, porque eu não consigo resolver os meus outros problemas. Então eu dou sim valor à minha diversão, faço muito disso, mas também sei que eu tenho que resolver tudo profissionalmente para que eu possa ter o meu tempo livre. E eu consigo fazer isso, porque eu tento me ajustar à minha gestão de tempo. Dica legal que eu dou para vocês é, se vocês sempre procurarem trabalho, vocês sempre vão achar. Então em algum momento, você tem que resolver o que tem que ser resolvido, e depois parar, e se divertir, e respirar, e levantar, e fazer um exercício. Se eu ficar aqui na frente do computador, eu vou ficar aqui eternamente. Eu vou ter 90 anos e ainda não vou ter resolvido tudo. Por quê? Porque as coisas são dinâmicas. Então tantas pessoas que dependem de alguma informação minha, e eu tenho trabalho para a vida inteira. Então eu tenho que saber que tem hora, que eu tenho que deixar isso aqui e ir para casa, resolver as coisas de casa. Então isso é muito importante para você. Eu gosto muito de assistir séries, né? Então na minha rotina, normalmente na hora de dormir ali um pouquinho, ou antes eu pego ali meu celular, assisto mesmo, ou às vezes pelo tablet e tal. Assisto meu Netflix, alguma coisa, gosto bastante. E é isso, cara. Eu acho que a nossa rotina, ela é muito pessoal. A minha rotina hoje é muito diferente da minha rotina de dois anos atrás, que é muito diferente da rotina de cinco anos atrás, que é muito diferente da minha rotina de dez anos atrás. E você que está vendo esse vídeo, com certeza tem uma rotina ainda mais diferente da minha. Então você tem que respeitar muito isso. Ter muita calma para você poder resolver os seus problemas. Isso é muito importante, beleza? Então galera, é isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês tenham curtido esse Bom Dia Apostador Diferente. Hoje é segunda-feira, talvez a gente falando um pouquinho da nossa rotina, inspire você para o resto da semana. Eu te desejo uma semana abençoada, com muita coisa maravilhosa no teu dia, muita energia positiva, que tudo de melhor aconteça para ti. E é isso aí, foca no trabalho, organiza a tua rotina. Muito, muito importante. Tenha a sua gestão de tempo, que você vai para cima, tudo bem? Um grande abraço. Se você não estiver inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve aí, mano. Conto muito com isso, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Até mais!